Salve, salve galera! Esse é o projeto Break de Alto Rendimento Eu me chamo Têncio Aguiar Sou proponente desse projeto Mais conhecido como Be Boy The Milk Então galera, hoje vamos ter a segunda oficina Be Boy The Milk Cry Representante Nativo Skrill E Team 4 Teens Esse projeto foi contemplado Por um primeiro ano Davi Aldeblank Com apoio, arte, cultura, hip hop Youtube, Apple TV Manificar Mandalação Secretaria de Cultura Criativa Governo do Amazonas Secretaria Especial de Cultura e Governo Federal Vou passar aqui Pro oficineiro Que é o Be Boy The Milk Cry A gente vai iniciar aqui a oficina agora São 7 horas 7 horas No horário Vamos ter 1 hora de oficina Muito oficina Muito break Esse é o break de alto rendimento Ok? O Be Boy The Milk Cry chega aí Yo, 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 yo Aqui de Be Boy The Milk Cry na casa Hoje vamos passar a metodologia de criação para top walk Com os tópicos de criação, variações e execução de top walk Vamos começar com o aquecimento básico Aquecimento claro E vamos dar uma É isso aí, é isso aí Galera aí, pode se conectar, compartilha live E vamos começar para mais uma oficina Amanhã vamos ter a terceira oficina Comigo, Be Boy The Milk E comigo, Itácio Então segue aí Então segue aí Eu vou apresentar os nossos alunos de hoje O Be Boy Ailton É tipo Scrum Carva O Bajoso Dede Tanks Crew Hoje ele Piquel 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 Desculpa Então aí Hoje vai ser com ele Muito obrigado pela presença Obrigado Já a senhora Toma aquecimento No choro que ele tem que olhar Para fazer Um Desculpa Só para que ele Vai Um Ó Lá Ó Lá 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 Ó Lá Vai 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.